Véspera do feriadão de Natal acompanhe o movimento no aeroporto de Brasília, 55 mil pessoas devem passar pelo terminal por dia. Está liberado após contaminação por cianobactérias, a DAS autoriza banho e pesca no lago Paranuá. FGTS, entenda como e quando o trabalhador vai poder sacar o dinheiro. Os fatos da política do DF e do entorno você confere a partir de agora no Bancidade 1ª edição. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. O aumento do volume de esgoto, o desmatamento e a ocupação irregular das margens do córrego Riacho Fundo, um dos principais afluentes do lago Paranuá, foram as causas da proliferação de cianobactérias. Em novembro, uma mancha verde na água e a morte de uma grande quantidade de peixes deixaram as autoridades e a população em alerta. Com a identificação do problema, o GDF já começou uma força-tarefa. Veja. A DAS anunciou que o lago está liberado para banhistas e pescadores. Mas na manhã desta sexta-feira, as placas de proibição de uso das águas ainda estavam lá. Em novembro, parte do lago foi interditada. A população ficou assustada quando encontrou uma grande quantidade de peixes mortos e uma mancha verde na água. Quase um mês e meio depois, foi anunciado o motivo da proliferação de cianobactérias. De acordo com a DASA, trata-se de uma combinação de fatores. Existem galerias de águas pluviais que recebem esgoto e recebem matéria orgânica de outras fontes. Tivemos a chuva que contribuiu tanto para lavar a cidade e levar esses resíduos para dentro do lago, como também para balançar a água do lago e suspender aqueles materiais que estavam acumulados nos sedimentos. E temos uma estação de tratamento que também produz efluentes que, embora estivessem dentro das normas legais e não houve nenhuma intercorrência mais relevante, ainda assim contribuíram também para que a gente tivesse um aumento na quantidade de fósforo. O Lago Paranoá tem quatro afluentes. O do Riacho Fundo é o que apresenta a pior qualidade. Ele percorre áreas urbanizadas, reunindo uma grande quantidade de fósforo, um dos principais responsáveis pela reprodução das cianobactérias. A Caesb tem projetos para tentar reduzir essa contaminação. Nós estamos exatamente implantando a rede de esgoto do sistema do setor habitacional do Vicente Pires. Nós já concluímos 6 mil ligações. Até o ano passado não existia nenhuma ligação de esgoto. Nós estamos trabalhando nessa obra e vamos ampliá-la para completar até 2018 e fazer completo o esgotamento sanitário do Vicente Pires. A outra obra que nós estamos agora, também retomamos esse ano já, é a obra de complementação da quinta etapa do Lago Sul. Ou seja, nós vamos estender o sistema de esgotamento sanitário do Lago Sul até a QL28. As cianobactérias podem produzir substâncias tóxicas aos humanos, podendo causar em casos extremos até a morte. A DASA anunciou recomendações na tentativa de evitar que esse problema volte a ocorrer. Intensificamos a fiscalização nas áreas lindeiras ali. Buscamos também um trabalho grande de limpeza das bocas de lobo, para evitar que mais lixo chegasse ao lago durante a época que isso estava acontecendo. E de resto, toda a época de chuvas. E também tivemos duas ações que foram importantes. Uma delas foi aumentar a disponibilidade de água no lago, controlando a saída dela. Nós fechamos as comportas, então houve um aumento da quantidade de água do lago. E controlando também aquilo que estava acontecendo ali em volta, evitando que as pessoas aparecessem ali, entrassem na água e tudo mais. A quantidade de ligações clandestinas de esgoto que jogam sujeira no lago, também preocupa as autoridades. A Caesb garantiu que vai intensificar a fiscalização para evitar esse problema. Nós vamos trabalhar para que isso não aconteça. Ou se acontecer, que aconteça de uma forma, numa escala menor. Então, boa tarde, Claudio Humberto. De acordo com a DASA, foi um conjunto de fatores que causou essa contaminação no lago? É, inclusive a incompetência da DASA, é preciso ser dito, né? Aquele sujeito lá de barba com cara de Papai Noel, não tem nada de Papai Noel, viu? Ele é o sujeito que está querendo impor à população do Distrito Federal um aumento criminoso de 40% na conta de água. É preciso lembrar isso. Olha, essa poluição com cianobactérias é gravíssimo que tem acontecido, porque mata. Pode matar pessoas. É letal para o ser humano. Então, isso decorre da falta exatamente de monitoramento, de fiscalização permanente. E é papel dessa gente fazer isso. São pagos, aliás, muito bem pagos para fazer isso, para impedir que os afluentes do lago Paranuá tragam poluição. E foi exatamente o que aconteceu. Os casos de sífilis aumentaram 33% no país. Em algumas regiões, a falta de penicilina, principal medicamento usado no tratamento contra a doença, influenciou os altos índices. O DF também chegou a ficar sem o remédio. Para facilitar a compra, o governo federal publicou uma medida provisória que pode ajudar, inclusive, na queda dos preços. O número de casos de sífilis aumentou 33% no país. Só em 2015, foram 30 mil notificações em mulheres grávidas. A doença preocupa mães e gestantes. A gente fica com medo, né? Porque a gente quer que os filhos da gente nasçam com saúde, sem nenhum problema, né? Ficamos bem preocupados pela doença, pela forma que ela tem se espalhado e realmente pensando no que, como poderia melhorar essa situação da prevenção. A penicilina é o principal remédio utilizado contra a doença, principalmente nos estágios iniciais. É um remédio muito barato, mas continua sendo o medicamento mais eficiente, mesmo nesse momento que a gente tem muitas bactérias resistentes. Mas no caso da sífilis específica, é o medicamento mais eficiente, que tem mais estudos científicos comprovando que é o melhor tratamento. Uma medida provisória publicada pelo presidente Michel Temer pretende facilitar a compra de penicilina para combater a sífilis, diminuindo o preço do remédio. O que motivou a ação foi a carência do medicamento nos mercados nacional e internacional. Brasília já sofreu com a falta da dose no primeiro semestre deste ano. Houve uma priorização para as gestantes, por conta do risco de transmitir sífilis para o bebê, mas de qualquer forma, sim, a gente notou que essa falta da benzetacil pode ter contribuído bastante para um aumento muito grande do número de casos. De acordo com a Secretaria de Saúde, a rede pública já regularizou o estoque de penicilina e o paciente que precisar do medicamento pode procurar uma unidade de saúde. 55 mil pessoas, essa é a estimativa de passageiros no aeroporto de Brasília para hoje, última sexta-feira antes do Natal. E é para lá que a gente vai ao vivo com o repórter Rodrigo Nunes. Rodrigo, boa tarde para você. Carol, boa noite. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que acompanham a Boa Cidade. A expectativa é essa mesmo, cerca de 55 mil pessoas passando nesta sexta-feira aqui pelo aeroporto. Mas até o momento a movimentação é tranquila, poucas filas no check-in, mas isso não impediu que alguns problemas ocorressem já na manhã de hoje. O último boletim da Infra América aí informou que até meio-dia, cinco voos aí sofreram atraso de mais de meia hora e um precisou ser cancelado. A gente chegou mais cedo ao aeroporto e presenciou uma cena aí de uns passageiros da Avianca revoltados aí, pois haviam perdido o voo por causa de overbooking, quando há mais passageiros do que voos disponíveis no avião. Agora, a recomendação é que os passageiros cheguem com uma hora e meia de antecedência aqui em casos de voos nacionais e duas horas em casos de voo internacional. Mas também presenciamos muitos passageiros revoltados, chateados, pois haviam perdido o voo, porque haviam chegado atrasados. Dez minutinhos, mais dez minutinhos é atraso. Não é mesmo, Carol? É verdade, tem que chegar na hora aí. Obrigada, Rodrigo. Bom, olha então, Claudio Humberto, 55 mil pessoas ali por dia no aeroporto, todo mundo indo aproveitar o Natal, né? Pois é, e ainda bem que a gestão desse aeroporto foi privatizada e agora temos o aeroporto de verdade. Antigamente parecia, era um par de eiro, na época da Infraero, parecia mais uma rodoviária de quinta categoria. Agora, pelo menos, tem um aeroporto com essa capacidade, com a capacidade de operar 55, o voo para 55, o movimento de 55 mil pessoas. E é bom lembrar que este é um raro Natal. Você vê que as coisas começam a se encaixar no Brasil, né? Este é um raro período de fim de ano em que não temos ameaça de greve de aeroviários, de aeronautas, o que é uma ótima notícia. A seguir, tudo o que você precisa saber sobre o saque do FGTS e a nova reforma trabalhista. O Bando Cidade volta já. O Bando Cidade.